Bom galera, estamos de volta aqui no canal com vídeo novo e hoje estamos aqui com mais um episódio da nossa série de Trader Life Simulator E eu estou aqui na frente da loja de eletrônicos, porque hoje o vídeo não tem muito a ver com eletrônicos, mas eu já passei aqui e aproveitei para ver quanto é que está o preço das mercadorias Vocês podem ver que é 8 horas da manhã, recém acordei aqui no jogo, eu já comprei mais uma caixa aqui com notebooks para a gente botar para vender E hoje para quem acompanhou o episódio anterior sabe que a gente vai começar aquele processo de organização da nossa loja Na verdade eu vou começar por setores, o primeiro setor que eu quero arrumar nesse vídeo aqui vai ser o setor de congelados O setor, essa parte aqui, a gente vai remover esses freezers daqui, vou tirar essa parte de trás, quero colocar eles aqui Talvez eu coloque uma parede para fazer uma mini divisória aqui do setor de eletrônicos Eu acho que ficaria bacana fazer uma parede aqui, que aí fica separada para não ficar tudo uma coisa só e destacar bem os setores da loja Antes disso, deixa eu colocar os notebooks aqui Eu estava com 6 mil, só que aí eu gastei grana agora aqui para comprar notebook, né mano Ele está por 2.800, não está um preço muito vantajoso, está 200 quanto abaixo do valor dele Mas já é um lucro, né, mesmo estando só 200, a gente já lucrou esses 200 Mais o lucro total que daria quando vender ele Deixa eu botar isso aqui Isso aqui não tem como eu botar aí, até tem né mano, mas na verdade não tem Fica aí por enquanto Depois eu tenho que repor a loja aqui, tá Eu vou, provavelmente ela vai furar bem a loja agora Porque eu vou trabalhar em outra coisa Mas depois a gente consegue repor, isso daí ficou do vídeo anterior, tá Isso aí é tudo que ficou do vídeo anterior Eu tenho que comprar bolo Provavelmente eu já vou... Deixa eu ver quanto é que está o bolo aqui, eu consigo ver por aqui, ó Só achar cake Cake está, ó Está valendo, 4.99 4.99, eu já vou mandar entregar bolo aqui Ah, na verdade, mano Na verdade é melhor eu ir no Jaber, né Que já é ali pertinho, que eu tenho que ir também, né Eu tenho que... Isso, não bate no carro Eu tenho que passar no Jaber, comprar o bolo E eu tenho que ir lá na lojinha Eu tenho que vender, peraí Eu acho que é melhor eu vender o freezer já Porque eu vou comprar outro grandão pro lugar dele Esse freezer pequeno aqui já não dá mais conta não, mano Esse aqui, ó Então o que eu vou fazer? Eu vou vender ele e os produtos vão ficar aí, né Ó, vendi Que eu não vou utilizar ele Isso aqui eu nem preciso utilizar, sinceramente Mas... Aqui eu vou pegar e vou botar no inventário Isso aqui eu não tenho como botar no inventário, infelizmente Mas eu tenho como tirar ele daqui e guardar lá Ó, um dos meus... Um dos meus veículos está com gasolina baixa Isso é um problema Eu vou ter que levar pra abastecer Porque senão... Que no caso é o carro, né Senão ele vai ficar mandando essa mensagem toda hora Então eu vou pegar o carro e já vou fazer isso agora Eu vou ir de carro, então Vamos de carro Porque senão ele vai ficar enchendo o meu saco Pra toda hora eu ver essa parada aí Peraí Eu posso ver o refil também do carro, né Tinha gente que não queria que eu vendesse aquele freezer Mas, gente, não tem espaço, tá ligado? Até tá pra vir Uma... Uma das coisas que tá em votação Pelo que eu entendi É o que que poderia vir na próxima atualização E uma das coisas que pode vir é um segundo andar Pro... Pro... Pro jogo Deixa eu ver aqui Nossa, o refil é 249 Eu nem queria gastar isso aqui, mas... Ó, vou dar um refil no óleo aqui, ó Ah, não tenho mais Tá, beleza Vamos no... Deixa eu aproveitar que eu tô de carro Vamos no Jaber Comprar o bolo Repor ali o meu setor de... De... Até porque eu quero mexer, né Eu quero fazer a padaria também Então eu só vou colocar o bolo ali agora Eu devo comprar as paradas talvez da... Da... Da padaria E já devo... Talvez também fazer a padaria nesse vídeo aqui Vamos ver Já que é uma parada mais simples de fazer O freezer ali Freezer é rapidão, mano Na verdade o que demora é... Botar os produtos no... Peraí Vai um pouquinho mais pra trás aí, mano Porque eu não sei se eu... Não vou comprar alguma coisa que tem de muito em promoção, né O bolo tá em promoção Compro o bolo O bolo tá em promoção, compro o bolo Coloca aí Compro um ou dois bolos, mano Vou comprar um porque eu não sei quanto é que tá o... O valor dos bagulhos lá Baguete Baguete tá acabando Rosquinha e pão de coisa ali já tem Só deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que tá mais... Bem mais barato Nada tá mais barato Tá tudo caro, mano Tudo é caro nessa desgraça, mano Olha aí Putz, eu vou ter que comprar essas paradas aqui, né Não tem jeito isso aqui Ó, tá mais barato Eu vou ter que comprar até pra botar no novo freezer, né Iogurte O leite Leite eu acho que tem lá, mano Não era pra ter comprado Eu paguei mais caro agora Aqui tá mais barato Eu vou comprar também Tá, e agora deu Porque senão não vai sobrar pro meu freezer Eu devo comprar agora o freezer Volto pra loja Não sei se eu vou fazer tudo isso hoje Vamos ver o tempo que vai demorar, tá, gente Devo comprar o freezer Vou na loja Arrumo o setor de frios Se for rápido Se for muito rápido Enquanto eu tô lá arrumando Já vai juntando dinheiro pra eu comprar As outras mercadorias que eu preciso pra Pra fazer o setor da Da padaria ali Que é o outro freezer Outra geladeira pra bolo E talvez eu compre mais um 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 ou dois Um ou dois Daqueles armarinhos Aonde vai os pães ali, tá ligado Isso aqui que eu tenho que comprar Isso aqui tá 1150 O freezer ele tá 1750 Ah, quase que dá Eu vou comprar os dois Quase, é, mano É esse aqui mesmo Pera aí É esse aqui, né Comprei Nossa, mano Faltou muito pouco pra pegar o outro Eu tenho três desses aqui Aqui em cima dá uns quatro, né Então já vou comprar mais um Aqui em cima É aqui em cima que eu quero colocar isso aqui Aqui eu vou colocar bolo Aqui Salve Salve produtos que requerem geladeira Tipo isso daqui Eu posso botar qualquer produto Que eu quiser aqui dentro Que seja de geladeira, né Não precisa ser só bolo Interessante Isso é interessante Não necessariamente tem que ser bolo ali Produtos que necessitam de geladeira Bom, dez horas a gente tem que vir aqui Fazer a nossa coleta diária, né, mano De 600 conto Eu já devo ter uns mil Praticamente pra pegar na loja Nem sei quanto Só sei que tá vendendo muita coisa ali, ó Daqui a pouco começa a piscar amarelo ali E começa a cair a minha avaliação Porque aí começa a furar a loja Mas isso aí, como eu sempre digo, mano Esse negócio de furar a loja é um dia Eu vou ali no mercadinho Compro no Jaber Compro os bagulho Dois toques Já tá Já tá Tá lotado a loja de novo É só questão de repor, né A parte que pega É a parte de repor Ó, começou Já não tem macarrão Macarrão eu tinha comprado duas caixas 20 macarrão Como é que não tem macarrão Eu não sei Tá Vamos lá Peraí, o que eu comprei aqui mesmo? Deixa eu ver Bolo Vamos botar o bolo aqui Porque o bolo é uma coisa que é caro, né, mano Vamos priorizar o bolo Prioriza o bolo Que bolo é caro, meu amigo O bagulho que dá dinheiro O bagulho que dá dinheiro é prioridade Aí Assim por enquanto já tá bom O que temos aqui mais? Deixa eu ver Ah, sorvete já tem Baguete Tem baguete aí? Ah, então deixa Então não precisa Eu vou colocar aqui, ó Vai que, né Depois eu durmo Acontece algum bagulho no carro aí E buga essas compras aqui Vamos deixar aqui já Aí Depois eu tenho que trocar os refris de lugar Bom, agora é aquela parte, né, mano Aquela parte que a gente vai pegar esse treco aqui Vai ficar todos os produtos aí Eu poderia Eu poderia simplesmente deixar esses produtos aí vendendo, tá ligado? Vai vendendo Mas não vai vender tudo até o final do vídeo Ahn, o que que eu tô viajando, mano? É esse aqui, ó Freezer grande Largue Tá A gente vai ter que, putz, o problema é saber se tá reto lá, né Ó, não tá Eu tenho que virar um pouquinho mais Acho que aqui tá reto Deixa eu ver Olha, ficou padrão, hein, mano Nossa, ficou bem colocado esse bagulho O problema vai ser colocar outro aqui agora, né, mano Talvez eu coloque assim E um assim Bote a parede aqui Bote um freezer assim, ó Nesse sentido Aí fica aqui e aqui Duas paredes Ah, eu não comprei o freezer grandão Tô viajando, mano Esqueci do freezer grandalhão Nesse momento o cara já deve tá lá no vídeo comentando Blake, tu não ia comprar o outro freezer? Vou, gente Calma Só esqueci de que eu tenho que comprar o outro freezer também, mano Acho que eu já até tenho dinheiro pra comprar ele Quanto é que é aquele freezer? Não lembra Mas eu vou lá e busco ele já, já Pera aí, gente Tá Mas se eu fizer isso que eu falei agora Não vai caber o freezer aqui no meio Tinha que caber o freezer aqui no meio Putz Mas ficaria legal Pra quem não entendeu o que eu tô falando É isso aqui, gente, ó Fazer assim, ó Bota a parede ali atrás, ó E bota o freezer Aqui, ó Pera aí, deixa eu ficar longe Freezer Aqui, ó Não sei se ele tá Ah, não Mas aí o freezer chega Nossa, mano O freezer chega lá Não, não, não Nossa Fiquei Simplesmente fiquei trancado aqui Vou abrir uma vaguinha aqui agora, mano Colocando essas carnes aqui É, ficou torto Bem torto o freezer, né Deixa eu colocar esses bagulhos aqui, mano Depois eu tenho que abastecer isso aqui, né Essa parte das carnes aqui faz tempo que eu não compro, cara Na verdade, isso aqui é aqui Isso é aqui Carne, salsicha Salsicha fica aí embaixo Isso aqui é o que? Isso aqui é frango, né Franguinho Frango de novo Frango de novo Só mais um franguinho, na moral Frango, isso Aqui tem... Aqui tem... Tinha que ser frango Só frango, tá ligado Salsicha Não, frango de novo Caraca Aí Vou botando essas carnes aqui Porque essas carnes vão ficar aqui, então Aí eu já posso colocar aqui Já deixa aí, ó Aí já abre espaço aqui Pra eu poder enxergar melhor Como é que vai ficar esse freezer aí A minha ideia, talvez Eu pensei só agora, tá A minha ideia era botar na parede Mas isso aqui podia ficar assim, tá ligado Porque aí ficava um setor aqui, ó Só que ele é muito grande Ele vem aqui, véi Não era pra ele vir aqui não, mano Caralho, tamanho desse freezer Agora se eu botar ele lá dentro, lá Na parede Pra encurtar o tamanho Ele fica menor Mas porém, né Vai ficar zoado Porque eu vou perder uma prateleira dele lá Assim, ó Tá vendo, ó Mas olha que da hora que fica, mano Pô, na moral Vale a pena perder uma Uma fileira de prateleira Pra ter ele assim, né Será que não? Aí eu boto uma parede aqui atrás Bota a parede que ela vai até o teto, né Bota a parede aqui Até aqui Aí fica o setor de congelados Aí você vai entrar Aqui eu posso botar uns armários Desses assim, ó Posso botar, sei lá Uma mesa Outra mesa aqui Outro setorzinho Pra botar mais coisas aqui Tipo, fazer um setor de notebook Aí deixa aqui Aí deixa aqui os televisores Monitor grandão Olha, eu tenho alguma parede aqui Eu não tenho parede aqui, né Eu tenho uma parede Ó Só que só tem uma, né Eu tinha que ter mais Tem que ter pelo menos Umas três, eu acho Isso aqui que eu tô dizendo, né Gente, quer ver? Calma Aí vai ficar separado aqui, ó Aquela parede lá Vai vir até aqui Aí fica separado Um setor do outro Pela parede, entendeu? E eu acho que fica bacana Aqui, de repente Também depois Eu posso botar uma Uma só dessas paredes Só aquela ali, ó Uma parede aqui Simbólica Pra fazer uma divisória Do setor de eletrônico Pro setor de frutas Cara, eu gostei Desse setor assim, hein, mano Se aquele outro freezer Caber aqui Mano, eu vou comprar Outro freezer Pra gente poder ver Só tô com medo De ir lá agora Vou deixar juntar Um pouquinho mais de dinheiro Tô com medo De ir lá agora E não ter o dinheiro O suficiente ainda Porque eu não sei Quanto é que ele é Eu não lembro Não, aqui eu não quero Botar carne, mano Aí se eu botar Iogurte e sorvete Nesse canto aqui Aqui dá pra deixar Iogurte e sorvete Aqui nesse cantinho Tô com medo De ir lá Até lá e perder a viagem Então espera Vamos arrumando Esse freezer Vai ficar aqui Aí, na moral Agora bateu a dúvida Eu boto Esse freezer Assim Ou boto Outro reto Esse aqui Porque se eu botar Esse freezer reto Vai invadir O setor de eletrônico E eu confesso Pra vocês Que eu achei Muito válido A ideia De ter esses Freezers Assim Ficou bem Bem supermercado Mesmo Olha aí Um setorzão Aí ali Com uma paredezinha Lá Pô Na moral, gente Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Também Claro que não vai agradar Todo mundo Vai ter o cara Que vai dizer Nossa, Blake Ficou muito da hora Deixa assim Vai ter o cara Que vai dizer Ih, Blake Acho que eu não gostei Não, hein Isso é normal, tá, gente Isso é normal Não, não, não Não estranhe Porque eu já nem estranho mais Tem mais aqui? Tem esses bolinhos Esses cupcakes Aqui, né Vou deixar juntar Uns 3 mil e pouco Eu acho que aquele Freezer lá É 3.700, mano Eu não tenho certeza Quanto é que é Eu não lembro Eu vi ele No vídeo anterior Na loja Foi aí que eu tive a ideia Entendeu De modificar aqui Na verdade Eu vi ele lá No Discord Só que eu não sabia Que já tinha saído No jogo No vídeo anterior Eu não vi a data Que ia sair No Discord deles Lá Quem tem o jogo Entra lá no Discord Ver os bagulho Ver as atualizações Tudo antes Eu já consigo saber Tudo que vai vir no jogo Tudo que eles já estão Trabalhando pra trazer no jogo Só que como eu fiquei Na correria Agora que meu dia a dia Tá começando a voltar ao normal Depois da atualização gigante Que teve lá no jogo Que eu faço Meu canal principal Agora que eu tô conseguindo Voltar ao normal Meu dia a dia, mano Eu tinha até esquecido Como é que era dormir, mano Olha que bagulho louco Não lembrava mais Como é que era dormir, mano Esses dias eu acordei Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? Que coisa é essa nova? Que coisa nova é essa Dormir? Como assim, mano? Tá Esses aqui vão ficar Tudo nesse freezer aqui Quando eu arrumar Óbvio, né? Tá, deixa eu ver Eu posso botar as pizzas Podia fazer um setor de pizzas Aqui só, né, mano É que na verdade Nunca vai ficar só uma coisa, né, mano Eu posso botar as pizzas aqui Exatamente aqui também Já que são São poucas, né? Não é muito Pizza não é muita De muita quantidade Coloca assim, ó Coloca lá Eu tenho uma que tá no meu pé Aqui Tá, essa aqui tá no meu pé Agora a gente coloca assim, ó Aqui Uma pra mostrar O produto E as outras assim De ladinho O problema é que Eu vou ter que botar outra aqui E vou ficar em cima dela Sensacional a minha ideia, né, mano? Não Pro player Pro player De ficar de pé Na pizza Pizza Vai ter o cara Que vai dizer Ih, o cara Fica aí de pé Na Pizza, tá, mano Pizza 2E 2E Não E 2Z Vou deixar bem clara Aí a situação Ah, o cara ali Já veio aqui Tá de saque, irmão Acabei de arrumar o bagulho E você veio comprar o treco Aí só pra abacalhar Só porque eu queria A vontade de deixar o mercado Fechado Só pra não estragar Às vezes Ai, tu faz o bagulho E tu direitinho Daqui a pouco Eu tô arrumando aqui Quando vejo Já tá tudo escaralhado Já o bagulho, mano Putz, eu vou trazer Essas carnes mais pro lado Aqui, mano Na moral Bota o franguinho aqui Depois eu vou comprar Pra abastecer Aqui o freezer também, né Então eu já vou botando aqui Depois eu vou abastecer Ô, vem cá Ok Ok Aí Aí Aqui já tá querendo escurecer Nossa, já é nove horas Maluco Passou voante Passou voante Esse dia, hein Galera, diz Blake, por que você não se abaixa, mano? Sinceramente, gente Eu nunca lembro Que tem essa função Sabe por quê? Porque eu sou do tempo Que não tinha essa função aqui Eu jogo o jogo Desde que ele lançou Tá ligado? E eu não me acostumei ainda Com essas mordomias Do jogo Agora poder se abaixar Tá ligado? No meu tempo No meu tempo Quando eu cheguei aqui Era tudo mato, velho Isso aqui era tudo mato Ué, não tinha dois Ah, tem dois Vou botar os dois no mesmo Peraí Peraí que eu caguei tudo aqui, mano Agora eu vou tirando lá de trás E venho puxando pra frente Ó Não tá dez barra dez Mas fica assim Porque eu não calculei Na verdade eu pensei Em colocar os dois aqui Agora, né Então Tive a ideia Na metade do caminho Já Pensei em comprar a vaca Quando eu já tinha comprado Duas ovelhas Tá ligado? Aí Coloca aí No frutos do mar Frutos do mar Tem dias no jogo Que ele foca num produto só E fica enchendo o saco Nesse produto, né Hoje Frutos do mar Fechou a lojinha Furou as pizzas aí? Não Aí Tá Tamo melhorando aqui Nossa situação Vou botar essas caixas aqui Os produtos de caixa Eu vou deixando aqui Agora eu acho que já tem dinheiro suficiente Pra comprar os bagulhos Eu tô arrumando esse freezer aqui Porque esse freezer aqui Não tem discussão Esse freezer vai ter que ficar aqui Deram a ideia também De fazer o setor de eletrônicos aqui Na frente dessa parte Cadê meu controle do ar-condicionado? Calma aí Aí, peguei Nossa, tá frio pra caramba aqui agora Vou até tomar uma Coca-Cola aqui Como se tomar Coca-Cola Fosse mexer o frio, né mano Mudar o fato de eu estar com frio Mas tudo bem Talvez vai dar só mais frio Porque ela tá gelada Aí Só, só Só dar uma organizadinha Que isso aqui me dá nos nervos Ver o bagulho assim, mano Não sei vocês, mas Nossa, eu odeio ver os bagulhos Desse jeito assim, mano Tudo bagunçado Não gosto de bagunça, mano Aí E rapaz Coloca essa frota aqui Essa aqui Só pra dar uma ajeitada assim Só pra não ficar vendo Essa parte aqui Eu fico vendo toda hora Vai me dar agonia Ver esse bagulho todo Todo errado Coloca esse aí Não era pra pegar esse aqui Mas já que pegou esse aí, né mano Quanto dinheiro nós temos aqui já? 3.200 Ainda não sei se a gente tem o dinheiro suficiente Mas Talvez já Talvez já tenha Esse aqui, mano Não vai ter jeito Esse freezer vai ficar aqui Aí o que eu tava dizendo Os caras deram a ideia de botar Alguém deu a ideia aí De fazer o setor de eletrônicos aqui Na frente dos vidros Tá ligado? Só que eu acho que aqui é muito pequeno Pro setor de eletrônicos Setor de eletrônicos Olha o tamanhão que é, mano Ele é Bagulho é grande, mano Bagulho é grandão Bagulho é grandão Que que é isso aqui, mano? Ah, estragou o produto Porque tava no chão É? Putz, então eu tenho que botar isso aqui Na verdade eu tenho que botar isso aqui Rápido pra cá, mano Que agora que eu me lembrei Que eles tem que tá no freezer, né? Então bora Antes que estraga essa merda aqui da vez Tá, isso aqui pode esperar Ah, isso aqui tá no freezer Não mente Esses aqui tão no freezer Ô jogo, não me rouba Não me rouba Esses produtos aqui tão no freezer Jogo, pelo amor de Deus Eles já tão no freezer ali Não vem me roubar Dizer que eles não tão Porque eles tão dentro do freezer, porra Tá no freezer, tá no freezer Não vem roubar Quando vê daqui a pouco o bagulho estraga aí Eu tinha até esquecido desse detalhe, mano Pequeno detalhe de que O produto que é do freezer Tem que tá no freezer Mas se não for é no freezer Tá porque não tava Né? Vem aqui Pega aqui Coloca no chão Mas aparentemente Eu acho que o jogo Deve entender como se ele estivesse no freezer ainda Porque Ele tá na mesma posição? Não sei se isso altera ou não Esse vai ter que vir pra cá Eu vou comprar mais desses aqui também Esse aqui vai ser praticamente só deles, né mano? Um de cada Aqui eu devo encher um também Só desse amarelo aqui Ou eu faço dois 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 e compro outras coisas Não sei Deixa eu ver Talvez Vem aqui, coloca aí Não Coloca aqui, ó Eu vou trazer mais Mais desses aqui depois Vou encher isso aqui Só de Um de cada Vai ter um de cada aqui, mano Um espaço pra cada um Uma fileira inteirinha Pra cada um deles Leite Ficou algum aqui fora? Ficou dois Suco de laranja E tu, mano Sensacional, mano Pro player já Tá Iogurte Iogurte a gente vai ter que dar um jeito Iogurte Com licença Batata frita Na moral Vai dar não Por enquanto a senhora fica aqui Por enquanto Só fica aqui por enquanto Depois eu troco de lugar Só pra não incomodar Porque o iogurte É um bagulho que tem que ficar aqui, mano Porque ele é chato de De colocar, tá ligado? O ideal era eu dormir Pra baixar o preço dos produtos Já, né? Já que os produtos que eu quero pra cá Tão caro Tá Ando ele Rapaz, isso aqui Isso aqui vai ter que ficar aqui E só tem um, eu acho Ah, para Fica aqui então Até vender Fica aí até vender Uh, rapaz Agora tem ovo Ovo a gente vai ter que colocar aqui Eu vou comprar mais Aí eu vou botando depois em cima Ali, tá ligado? Fazendo quatro pilha aqui Leite, leite eu comprei Leite é outro que tem que ser assim Dessa altura Não pode ser lá em cima Eu vou encher, mano Separar os azuis Os integral dos 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 Desnatados E o Tá, arrumei aqui Agora Parede Eu tenho que Ah, eu tenho que pegar Seiscentos lá, né? Pegar seiscentos conto Parede Ih, rapaz Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Que eu sempre esqueço disso aqui, ó Sempre esqueço dessa parte aqui, mano A galera falou pra eu comprar Aquela máquina que tá faltando Eu realmente tenho que comprar A máquina ali, mano Tá cansado do que, mano? Tu correu dali de dentro Até aqui Já tá morrendo Eu tenho que dormir, mano Mas primeiro eu vou passar lá na fazenda Coletar minha grana Depois eu volto Durmo Na verdade eu já compro os bagulhos lá Que eu tenho que comprar Volto e durmo Que eu tenho que fazer Baixar o valor daqueles Pros produtos do freezer Tá tudo caro, mano Não, pelo amor de Deus Tá muito caro os bagulhos E outra coisa A prefeitura da cidade Poderia botar uns Postes aqui, né? Umas iluminação Imagina os caras trabalham Nas lojinhas aí No escurão do caramba Que isso? Carro derrapando Eu tenho que comprar Lambretinha velha também, mano Agora Agora ficou quente no quarto Um grau de diferença Com calor Ou com frio Bora, fi Acelera Bota 100 100 no retão aí Depois eu tenho que voltar Comprar os produtos Nossa, mano Talvez não dê pra fazer O setor de padaria hoje, hein, mano Eu vou ter que abastecer Isso aqui ainda, né? Tem que abastecer O setor de congelados Mano Ai, eu esqueci Que eu tenho que ir ali primeiro, mano Achei que tava piscando Um bagulhinho vermelho Já dizia que o carro tá com o alarme, mano Vamos aqui pegar o dinheiro Caralho, eu não enxergo nada, mano Quanto? 638 Realmente Cara, eu achei que ia dar bem mais Bom, a gente dobrou o valor, né? Eu tava ganhando 353 Praticamente dobrou o valor Com os animais que eu comprei Mas vai ter um episódio Que eu vou lotar A fazenda Lotar Tipo, eu vou vir ali com 50 mil E vou comprar tudo de animal Vou vir na fazenda Vai lagar Quando eu chegar na fazenda Vai ficar lagado Esse freezer aqui Quanto é que ele é? Ah, ele é 2000, cara Nossa Ele tá muito abaixo Do que eu achei que era Uma Duas Três Eu quero três dessas aqui Deixa eu ver Eu boto uma divisória Lá na padaria Eu não sei, mano Talvez Vou pegar só três Não vamos gastar dinheiro à toa Agora o que eu vou fazer? Dorme Acorda Passa no 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 Compre os produtos do freezer Só as caixas Não tira das caixas Pra não estragar Não adianta ter esses bagulhos Tudo aqui que eu comprei agora E não ter produto pra colocar, né, irmão? Aí não compensa ter Os freezer grandão Os freezer mais caros do jogo Que é os que eu tenho agora E tu não ter produto Pra botar neles, né, mano? Você tá ligado Que o freezer Quando tu compra um material Assim Isso aí não te dá retorno nenhum, né? Ele não te dá retorno Porque O freezer pequeno E o freezer grande Eles congelam Da mesma forma O único retorno No caso Que ele te dá É o fato De ele ser Mais espaçoso Eita Bateu o acidente Aqui, hein, mano Mas não estraga o carro, cara Isso que é impressionante Tá, eu vou apagar a luz, moça Calma Calma, calma Espera um pouquinho Pra que eu posso Dormir? Não precisa de luz acesa Quando eu vou dormir, mano Butcher Shop Vegetables Oi, eu vi que vocês gostaram Muito do joguinho Que eu postei de manhã, né, mano? Eu vi Eu tô gravando esse vídeo aqui Depois de ter postado Aquele vídeo lá Da outra lojinha Aquele jogo é zoadão, mano Jogo Jogo louco das ideias, velho O jogo O cara pode mijar Nos clientes, velho O cara se caga O cara pode também Bater nos clientes Bater nas pessoas na rua Tá andando na rua Tá o cara lá dançando E na boa Tu vem Dá um socão Na boca do cara Já vou pagar, moça Já vou pagar Será que você pode esperar Um minuto? Será que você pode esperar Um minuto? Não pode? Então não espera Então fica aí Vai ficar mandando mensagem Não tem problema Pode ficar mandando mensagem Tô nem aí Só vim ver se tem Alguma coisa mais barata Aqui, rapidão 195 Nossa, tá mais caro Eu vou comprar um só, mano Ah, velho Isso aí Isso aí é que ferra, mano Isso aí que ferra Esse bagulho tá mais caro Ferra Leite Leite Hambúrguer tá mais barato Fritas tá mais barato Isso não tá mais barato Nossa, tá muito mais caro Vamos comprar esse aqui Só pra encher lá Aqui era pra eu estar com o caminhão Andu ele Tá mais caro, mano Vamos comprar Vamos comprar dois Mesmo estando mais caro Bom, vocês conseguem perceber Que dinheiro não é problema Mais pra nós, né, mano? Tá, depois eu venho comprar mais coisa Eu tenho que deixar o dinheiro Pra poder pagar a luz O que vai ser descontado Agora vai subir pra menos 450 lá Quer ver, ó Aí eu não tenho dinheiro Pra pagar a luz Eu vou ter que sacar o dinheiro Que eu tenho no caixa Já, já Eu tomo menos Vai ficar menos 450 É as nove da manhã Só que eu dei no meio do muro, cara Eu sou muito pro player, né, mano? Na direção Ó lá Menos 450 Agora eu preciso de 600 600 conto pra pagar tudo Aí Vamos ali pagar Caraca, já tinha uma boa grana Ali no mercadinho Já, mano Bora 600 conto, né? Aí Paga essa luz Coisa chata Deixa eu ver Leite com chocolate Vamos botar aqui Já vamos ver lá Como é que vai ficar O bagulho lá Que eu falei pra vocês Aí Vou ter que colocar 4, né, mano? Porque Não, na verdade Dá pra colocar 5 em cada um Coloca 2 assim Eu só comprei Uma caixa desse, né? Ué? Ah, eu coloquei Um lá em cima Deixa bonitinho Assim, ó Deixa Frenteadinho aqui Pelo menos Aí Tá Vamos ver o freezer Novo agora Que é Que freezer é esse aqui? Ah, freezer 3 Aí 3 Freezer? Que freezer? Nossa, mano Fudeu, gurizada Olha o tamanho Dessa merda Aqui, mano Olha o tamanho Dessa merda Dessa merda Olha o tamanho Nossa, só sei Colocar na parede Aqui, ó Nossa, mano O bagulho é giga Cara Não sabia que estreca Era desse tamanho Não, mano Coroa, cuzão Sabia que esse bagulho Era desse tamanho Não, mano Nossa Eu achei Eu achei que dava, véi Olha aí Mano É ridículo Olha o tamanho Dessa aqui, véi Vai ficar lá Na bunda do caixa Olha lá Nossa Agora ferrou, mano Meus amigos Agora Ferrou Eu já tinha até Arrumado isso aqui, mano Calma aí, gente Vou tentar Uma nova coisa aqui Putz O problema é que Se eu tirar isso aqui Bom Tem só 3 teclados Coloca o teclado aqui Caraca Mano Eu não esperava Por um bagulho Desse tamanho aí Não, mano Eu achei que era menor Esse bagulho aí Quando eu olhei Caraca Que ignorância Esse bagulho aí Mano Putz Eu vou ter que tirar Esse freezer daqui Eu vou ter que meter Esse freezer por dentro Do outro, mano É o único jeito De isso aqui caber Quer ver, ó Fazer o mesmo esquema Que eu fiz na parede Só que assim, ó Pra dentro do outro freezer Ali, ó Certinho Pra parecer que é um freezer só Vocês estão entendendo O que eu tô tentando dizer, ó Eu vou perder uma gôndola Porque se eu for botar ele inteiro Olha lá onde ele vai lá Ele vai lá no setor de eletrônico, mano Putz, cara Ah, mano Cliquei sem querer Na verdade, quando eu cliquei Ele Mano do céu Eu vou perder uma gôndola Mas eu vou ter que botar ele Uma gôndola pra dentro Pra poder fazer a divisória, mano Perdei um bloco De prateleiras lá Pra pelo menos eu ter como Não apertar muito os eletrônicos ali, cara Ah, mano Por que que quando eu clico Ele dá um passinho pro lado, pô Tá de saca, véi Duas vezes quando eu clico Ele vai um pouquinho pro lado Ô, tá me tirando, mano Ou será que não dá pra botar ele assim Eu acho que talvez seja esse o problema Dá assim, mano Que não dá Para com isso Para aí que agora Eu tenho que vir Eu tô olhando lá em cima Pra ver se ele tá ficando encaixado lá Acho que ele tá longe da parede agora Ele tem que ficar mais assim, ó Se a mensagem puder parar De aparecer na minha tela E me atrapalhar Eu agradeço É difícil, mano Aí Chegou, né É, porque Aqui ele não vai ficar tão 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 retinho Por causa que tem uma Olha aí Agora parece que é um freezer só Mano Aí eu teria que fazer uma divisória Do setor de eletrônico aqui Mas não tem como eu botar uma divisória Se eu botar uma divisória Eu não consigo passar aqui O que eu posso tentar fazer É trazer essas mesas Depois um pouco mais pra cá Fazer uma divisória Aqui, ó Pro setor de frutas Quer ver, ó Nossa, mano Agora eu trampo Pô, esse freezer ali Quebrou meu planejamento Mas quebrou de uma forma Que eu não tava esperando Bota a parede aqui, ó Eu vou tirar esse bagulho de salgadinho daqui Aí eu trago isso aqui Um pouco mais pra cá Quase que colado aqui Até que assim Mais ou menos, ó Aí vai abrir um espaço aqui Aí eu consigo botar uma parede aqui, ó Uma parede eu coloco Eu consigo colocá-la retinho Aqui, mano Só pra fazer a divisória, mano Tá, é aqui mesmo Aí Ah, ficou dentro do freezer É que É complicado de tu olhar Nessa visão do jogo, mano É que eles podiam fazer Aquela visão aérea, tá ligado Que aí tu vê se tá retinho Porque aqui, ó Eu não enxergo se tá lá Se tá encostando na parede, tá ligado Não consigo ver se tá encostando na parede lá Eu tenho que deduzir que tá Tá, tá encostando na parede Tá, ficou bem retinho no freezer ali, ó Aí fica um setor De uma divisória ali, ó Uma divisória que separa Meio que separa, né O setores aqui Separa o setor lá, ó Aí aqui eu faço os eletrônicos Esse freezer sai daqui, ó Obviamente vem aqui pra frente, ó Maluco Olha o tamanho desse treco Esse bagulho ferrou com a nossa Com a nossa brincadeira, mano Ele ferrou com a brincadeira, mano Ele teria que ficar aqui Não, mas ainda tá muito Ainda tá muito afastado O bagulho acabou com a nossa brincadeira, mano Aí, ó Nossa, ficou até mais espaço Ô, eu gostei, hein Ô, vocês curtiram, mano Olha que lugar Olha que... não Aqui ficou um local bem a... Um local amplo Um local iluminado E um local Bonito, confortável Pros clientes, ó Não ficou apertado Que nem tá aqui, ó Aqui eu vou ter que dar uma arrumada Depois, mano Talvez eu compre outras mesas Não sei como é que eu vou fazer Vamos ver Gostei disso aqui, mano As carnes eu acho que eu quero colocar aqui Vamos ver Eu devo colocar as carnes aqui Gostei Aí, vocês gostaram, mano? Comentem aí Eu achei... eu achei válido Achei bem válido, inclusive Gostei dessa ideia aqui E devo deixar assim Essa divisorinha aqui Que dá aquela quebrada Tá ligado? Quebra o... O... O conceito ali Porque Não fica uma... É meio que... Que divide Divide sem dividir Tá ligado? É uma divisória Minúscula Mas que já... Que já mostra Que, ó Aqui acaba Esse setor E começa outro Olha lá Gostei Não Blake Designs Blake... Verão 2021 Sobe aí Nogeleia? Pô Como assim nogeleia, mano? Vai comprar um notebook, mano? Que mané comprar geleia, rapaz? 2021 Tu comprando geleia Quem compra geleia em 2021, mano? Pelo amor de Deus, velho A moda é comprar notebook E ir all in one Aqui na minha loja, mano Geleia Já firma, rapaz Eu quero mais geleinha Geleia Tens ideia desses malucos, né, mano? Comprar geleia em 2021 Nem como esse troço, mano Falando sério mesmo Eu não como esse bagulho aí Sem nem o gosto que tem E não quero nem provar Geleia, irmão Geleia é disso Geleia é daquilo Para que esse troço, hein, mano? Bagulho é comer pão de tijolo, mano Eu vi que vocês comentaram lá Que vocês fizeram a receita Que eu passei do pão de tijolo, mano Aí, ó Pão de tijolo é a vida, mano Bagulho é comer pão de tijolo, cara Quem não come pão de tijolo Não sabe que tá perdendo Caraca, agora eu tenho uma escadona aqui Pra subir nos bagulhos, ó Nossa, olha aí, mano Dois por um real Comprei um freezer e ganhei uma escada Dois por um real, velho Pô, isso aqui que é um porre, né, mano? Tu arrumar tudo isso aqui Daqui a dois minutos O bagulho tá todo furado Ué, mas não tinha uma caixa aqui Ah, eu comprei, né? Ela não tá aqui Leite Aí Olha, na moral, não Falar a real, gente Já tá Pode até não tá do jeito que você gostou aí Do jeito que você acha que seria melhor Mas tá muito melhor do que tava antes Nossa, o mercado parece que ficou maior com isso aqui, mano Parece que ficou maior o mercado, velho Gostei 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 de deveras muito até Gostei bastante Aí Aqui vai ser a área dos galões Eu vou lá comprar mais Vai deixar bem cheio Por enquanto eu tô botando aqui, ó Um a menos pra poder fechar aqui, ó Bom, enquanto isso Meu mercado está acabando, né? O mercado virou só um setor de Congelados O açougue congelados Cola Cola Agora dá pra ir pra lá, né, mano? Agora a gente pode botar aqui, ó Fazer um Inteirinho desses aqui de De cola Bota os de laranja embaixo Esse aqui Sai fora a caixa Isso tá me atrapalhando Vou comprar vários Isso aqui, mano Isso aqui dá pra comprar um monte Isso aqui é baratinho Ainda tem um monte aqui na loja Esses da loja aqui eu vou deixar vender, tá? Deixa aí Quando acabar Quando ficar uns 3, 4 Eu trago Eu trago Novo ali Pizza de legumes Olha, pizza eu acho que era até mais fácil Eu colocar aqui, né, mano? Eu ia te colocar ali Por quê? Porque ali é bem É bem ruimzinho De colocar as pizzas Mas tá bom Eu vou deixar aqui por enquanto Até vender tudo Quando vender tudo já É que é bem mais fácil De tu colocar ela ali, ó De pezinho Acho que fica até melhor Tu colocar ela ali Tipo assim, quer ver, ó Assim, ó Colocar elas assim, ó Pode botar até de ladinho Não, elas Aí, ó Acho que eu vou colocá-las aqui mesmo Algumas Aí quando aquelas ali vender Eu trago pra cá Para, mano Colocando elas assim, ó Que aí a toalha assim, ó Fica até mais bonitinho Tu olhar elas aqui dentro Desse bagulho de pé Tá Parece que eu tenho mais Bagulho de pizza aqui Ah, isso aqui é baguete Baguete fica aí Quando eu arrumar o setor de coisa Eu coloco ele Pizza de peperoni Pizza de peperoni A gente já vem colocando aqui Já também, ó Aí, ó Vem fazendo escalonada Assim, ó Não vem botando reto Agora ficou meio reto Só porque eu falei Que não era pra botar reto Ficou reto Agora fica reto Ó, começaram a reclamar Dos produtos que não tem já Aí, como é que fica ali, ó Caraca, hein, mano Poderia botar até mais uma parede Só que se eu botar mais uma parede Eu não passo aqui, ó Entendeu? Por que eu não vou colocar outra? Largar meu barrote aqui, né Largar aquele barrinho amigo Mano, deixa até ver um negócio aqui rapidão Nossa Eu já Quase que eu enfartei agora, mano Porque eu achei que não tava gravando Não lembrei de ter botado pra gravar Aí eu Pô, eu estou aqui há uma hora Falando sozinho Igual um idiota Fazendo tudo isso daqui Pra depois ter que desfazer Pra fazer de novo Porque eu não estava gravando Não, né Pelo amor de Deus, né Ainda bem, cara Nossa, agora deu até um alívio, mano Vou comprar vários desses aqui, ó Dá pra comprar mais uns três Aí eu só venho colocando assim, ó Esse bagulho fica bugado Esse bagulho fica pra dentro Da, da, da Das gôndolas, mano Olha aí que maneiro Olha que maneiro, mano Olha que maneiro Que maneiro Que maneiro, mano Opa, opa, opa Posso botar outros produtos aqui Mas eu acho que eu não vou colocar outros, não Quantos ali? Deixa um Um que é só pra ficar esse bagulhinho aqui, ó Aqui dá pra pegar três ainda Não, dois Aí Aí depois eu trago mais aqui Pra botar aqui O que mais que é do freezer? Acho que tudo isso aqui é do freezer, né Fritas Fritas eu vou largar Aqui? Aqui era mais fácil, né Acho que eu vou botar uns produtos maiores aqui Esses que ficam de pezinho Que aí fica mais bonito no freezer Aparenta que tem produto no freezer, tá ligado? Nem devia ter botado aquele anduílio ali Fritas eu vou trazer mais também Aqui vai dar pra ver que vai faltar um Um pouquinho de fritas Ah, então vamos fazer o seguinte aqui, ó É, mas não vai caber Não vai caber Queria fazer com que desse Mas não deu Coloca mais afastado assim Que talvez fique melhor São só dez, né, cara Fica assim Aí Milk galão Galão de leite Isso aí mesmo Que a gente tava precisando botar aqui, ó Coloca aí Aí Coloca um aqui Aí, eu só queria que o desenvolvedor, mano Aí eles tem que ver esse bagulho com a Steam aí, mano Porque quando tu te abaixa Tu quer tirar um print agachado Não dá, tá? Beleza, desenvolvedor? Não dá Você não consegue tirar um print agachado no jogo aqui, tá? Eu não sei como é que é que vocês tem que resolver aí com a Steam Mas Se eu segurar pra agachar Não vai dar barulho, ó Não tira print Aí se eu não tô agachado, ó Viu? Não sei porquê Às vezes eu tenho um ângulo que fica mais da hora Tu tirar o print agachado Que tu pega O ângulo mais levantado Pra fazer um atame ficar melhor Não dá não, mano Cancela Cancela que não dá Agora vocês não tão comprando leite, né Seus arregaçados Ainda bem, mano Continua não comprando Comprar outras coisas aí Deixa o leite aqui Agora que tem Não querem comprar Ficou um pouquinho melhor agora Caraca, hein, mano Que isso, hein, mano Que setor bonito que tá ficando esse aqui, cara Pô, dá nem vontade de abrir a loja Vou à falência Mas vou deixar meus produtos aqui Dá nem vontade de abrir a loja, mano Isso, fica fechado aí Que aí eu arrumo ela durante a noite agora Vou lá pegar mais dinheiro Arrumo durante a noite E tiro um print pra amanhecer Pra não pegar toda furada a loja Caraca, mano Dá até vontade de não abrir a loja Deixar o bagulho arrumadinho Setor de congeladas Tá ficando como, meus amigos? Hambúrguer Hambúrguer dá pra botar aqui também, mano Hambúrguer a gente pode colocar aqui, ó Essas caixas que ocupam espaço assim Aqui no meio a gente faz a boa aqui Bota quatro Pra poder caber Os dez aqui Senão um teria que ficar em cima, né, mano Aí, ó Aí eu subo numa caixa Depois e tiro um print assim, ó Olha aí Aqui já dá um print Mas primeiro tem que tá cheio, né, velho? Tirar print pro bagulho vazio Milk gallon Mais um galão de leite Caraca, mano Maníaco do leite, velho Pra que comprei tanto bagulho isso aqui, velho? Acho que eu comprei errado e nem percebi Que eu já tinha comprado Porra Maníaco do leite, mano Eu não entendo por que que apago as luzes do meu mercado Se o mercado é meu, cara Vou deixar essa caixa aqui, ó Escondida pra não aparecer no print, né, mano Claro O print que eu vou tirar vai ser daqui, ó Não aparece no print E agora Pego Nossa senhora Dinheiro nós tem, hein Vendendo notebook Ah, vender o monitor aqui, hein Se vender o monitor Você pega o monitor E coloca o outro monitor Eu quero que venda isso Isso aqui não vende, mano Pô, eu vou mexer nisso aqui Pra ver se vende Não é possível Caraca Já faz uns O que? Mais de uma semana no jogo Já passou uns sete dias no jogo E não vende, cara O bagulho não tá vendendo, mano Só porque ele é o mais caro ali Dos que tem na mesa, né Se não fosse o mais caro Vou passar aqui Comprar umas carnes Posso comprar umas carnes, né Posso Ficou alguma coisa Que eu tenho que comprar lá Eu tenho que comprar o freezer Da padaria, né Caralho Qual é que eu dei no meio do bagulho Deixa eu ver como é que tá A situação aqui, ó Tá bem mais barato ali, mano Isso Isso, mano Isso, meu filho Eu tava precisando comprar isso aqui Isso aqui vende também Isso aqui vende muito Esse área de trabalho aqui Vende No caso, a área de trabalho É o computador, né Aí tá mais barato Mais num Mais num, tá ligado? Pega o headset aí também Carnes, Carnes Puta, mas é barato Agora não vai fazer uma feirinha aqui Não vai fazer uma feirinha aqui Carne moída Carne moída é vida, mano Você não come carne moída Boa gente, você não deve ser, mano Brincadeira, gente Cada um come o que quiser Então o cara já Tá me chamando de bandido Só que eu não como carne moída Não, mano Não leva pro coração Brincadeirinha Brincadeirinha Coisa suave É igual quando você falar de free fire O maluco fica louco, mano Mas é zoeira, gente Calma Eu tinha que comprar coisa pro freezer E eu gastei todo meu dinheiro Comprando só carne, né, mano Tinha que comprar mais coisa Mas agora eu vou ali Eu vou ali Pegar meu dinheiro Não sei nem se eu vou dormir Acho que eu nem vou dormir, mano Eita Caraca, mano Que isso Toretto do drift Vou até tomar uma coca Vambora Vambora que aqui não dorme, mano Dormir não dá XP, irmão Meu boneco aqui tem que ser igual eu Na vida real Não dorme, mano Trabalhar Só trabalhar É, tem que trabalhar, mano Pagar minha casa nova, velho Quer ter casa Quer ter filho, irmão Trabalha Se não trabalhar Você tá ferrado Como assim não vai trabalhar, mano? Vai trabalhar Você tem uma noção, mano? Eu começo a trabalhar no canal Ali por volta das 10 Antes eu começava bem mais cedo Mas agora eu me permito dormir um pouco mais Eu começo a trabalhar ali Uma volta das 10 da manhã E eu vou até 2, 3 3 horas da manhã Às vezes eu tô editando uma thumb Editando um vídeo ainda Pra Subir pro YouTube E deixar pronto Pra no outro dia Quando eu acordar Eu só postar Hoje, por exemplo Hoje eu acordei E postei Um vídeo no meu canal principal E um vídeo no meu canal E um vídeo aqui nesse canal também Na verdade Esse canal aqui Já é quase o meu canal principal De tanto que eu tra... Aqui eu posto bem mais vídeo, cara Bem mais vídeo que lá Hum... Eu já tô aqui, né? Eu já tô aqui, né? Vamos no Jaber ali Eu já tô aqui O problema é que não vai caber As caixas no carro, mano Eu não sei por que Que eu vim de carro, tá ligado? Eu tinha que ter vindo de caminhão Acho que o caminhão é pesado Mas o carro também Ele é bem lerdão Pra se movimentar Que drift, hein, mano? Calculado, hein? Drift calculado Invejosa, dirão Que foi sem querer Que eu fiz isso Caralho Agora sim, mano Tá aí Tá estacionado aqui já E aí, Jaber Tranquilo? Você tá com uma roupa do exército? Nunca reparei Se ele tava com essa mesma roupa sempre Mas enfim Não interessa pra você, né, Jaber? Se eu reparei ou não O negócio O teu negócio é vender, né, Jaber? O negócio do Jaber é vender Ô, desgraça O negócio do Jaber é vender Ele não tá nem aí, mano Pode entrar aqui armado Nossa, saltando e comprando Ele tá feliz, mano Aí, o jogo poderia ter armas, né? Pô, o jogo poderia ter Aquele bagulho lá do Do, 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 do Isso aqui eu já tenho, né? Não, eu preciso de mais um Do, do Factory Hunter Lá, da porrada nos clientes Porra, muito da hora aquilo lá, mano Pô, aquilo lá Tu consegue descontar a raiva Nos clientes, mano Pô, zoado Os carinha dançando lá Na moral E dando bufetada Nos caras, mano Zoado Que eu tava fazendo com os caras Puts, eu vou ter que pagar 42 dólares Eu não vou lucrar Praticamente nada Com esse iogurte Que eu comprei Mas é só Pra deixar o bagulho Bonitinho Pra um print Só pra isso Que eu tô pagando Esse preço E agora? Eu preciso desse aqui, né? Eu tenho que pagar Mais caro Pra essa porcaria, mano Olha o meu carro Como é que tá, velho Ovo Esqueci que eu tenho que comprar ovo também Caramba, o carro tá virado num Esse aqui eu tenho que comprar também Ah, mas não vai sobrar dinheiro Pro outro bagulho ali Eu preciso comprar mais um desses aqui De laranja Comprar mais um ovo aí, então Bom, gastei toda a minha grana aqui agora Com carne Com isso, com aquilo Produto pra botar na loja Nós tem agora, né, mano? Setor de freezer lá Dos congelados Tá de pé Vai tá pronto Finalizado nesse episódio É, eu achei que não ia demorar Tanto tempo, mas Realmente A padaria vai ficar Pro próximo vídeo Provavelmente o próximo vídeo Já arrumando a padaria Eu tô com umas ideias Muito bacanas Pra botar ali na padaria, velho Vou fazer a padaria Bem feitinha também Ela vai ficar Naquela parte dos vidros Ali vai ficar bonito É a impressão minha Onde eles botaram Essas loizinhas aqui Não tinha essas loizinhas aqui, né? Eu acho que não tinha Essas loizinhas Ou tinha Mano Por favor Volta o vídeo aí E vê se tinha um cara Na frente do carro Você é louco, mano? Tô vendo fantasma no jogo, mano? Volta o vídeo agora, hein? Eu vou olhar isso aqui Na edição depois Mano, eu juro que eu vi Um cara Um cara no meio da rua E não tem NPC de noite Na rua Só o do... É aqui, ó Mais ou menos aqui é assim Quando o carro passa aqui Tô ficando noiado, mano Eu só posso tá ficando noiado Não é possível Caraca Eu juro que eu vi, mano Pode ter sido só impressão minha Claro, óbvio, né? Provavelmente foi Mas, nossa Que isso, mano? Deus abençoe Vai fora com esse bagulho aí, mano Tô vendo fantasma Mercadinho assombrado agora Aí, iogurte Caramba, onde é que ficou os iogurte? Irmão Cadê os iogurte? Vendeu tudo já? Mentira, mano Caraca Vendeu tudo já, mano Tinha um monte de iogurte aqui, cara Tinha, acho que uns oito Que isso, parceiro? Eu acho que não é uma boa Botar aqui, mano Não é uma boa, não Vamos fazer uma troca Porque eu teria que comprar Bem mais iogurte Pra preencher ali Nossa Vendeu tudo, mano Mas vendeu muito rápido Que isso Que bom Ah, essa caixa aqui também Já tá me zoando já, né, mano Fica lá atrás Que eu quero fazer duas frentes de amarelo Ih, mano Não vai dar pra fazer duas frentes de amarelo, não Até vai, mas Fica aí E fica aqui E você Vem pra frente Aqui os dois Eu queria tirar um print Sem abrir a loja, mano Acho que eu vou deixar a loja fechada Só pra tirar o print Do Com a loja bonitinha Frutos do mar Que estavam pedindo Enchendo o saco Frutos do mar Que eu vou colocar aqui Que eu tenho que colocar Quatro no meio Aqui Vai abrir a loja Ah, deixa vender Na moral Já vai jantando dinheiro Pros meus pães Aí, cara Tá ficando muito bonito isso aqui Bem organizado Ó, mano Isso que é um mercadinho organizado Pô, eu pensei que dava Pra colocar eles atravessados Aqui, mas não dá Você tá ligado que eu comprei Duas caixas de ovo E não precisa de duas Puts, não dá Dá pra ver daqui Acho que eu exagerei Se eu me abaixar Não dá pra colocar ali Papo estranho, né, mano Se eu me abaixar Não dá pra colocar os ovos Que porra é essa? Papo estranho, mano Sai fora Opa, isso aqui Isso aqui é pra padaria Isso aqui é os fones de ouvido Que ainda tem Fica aí essa caixa Suco de laranja Suco de laranja Não, suquinho de laranja Pra relaxar Como assim, mano? Tem que ter Suquinho de laranja É obrigatório Ah, não Eu achei que precisava De umas duas caixas Não precisava não, mano Uma caixa só Já resolve Deixa eu ver Não, não resolve Não resolve tanto não Aqui, ó Ah, eu não comprei Os refri Ainda bem que eu tenho Refri ali Mas vai faltar Refri Cara, ainda tem Ainda tem aqui Mas quantos Vem nessa caixa aqui, mano? Já botei seis lá em cima Botei uns dezoito Aqui embaixo Corói, mano Que isso, velho Quantos Quantos Deu ali? Leva esses Anduíli Isso aqui é mortadela, né, mano? Aí Na sua terra Isso aqui é mortadela, mano? Aqui vende umas mortadelas Assim Eu gosto mais Da fatiada já, né Que já vem Essa daqui Ele vende aqui também Eu não gosto muito dela, não Sinceramente Nossa, não tem dinheiro Pra comer, mano Você tá doido, velho Você tá doido, mano Você tá doido Vai dizer pra mim Que eu não tenho dinheiro Pra comer Você tá louco, jogo? Te dou uma bufetada, jogo Que eu te boto No caminho Correto da vida aí, já Vai dizer pra mim Que eu não tenho dinheiro Pra comer Você tá louco, mano Sou milionário Nesse troço aqui, já, mano Não tem dinheiro pra comer Tá de sacanagem, mano É que eu vou ter que Vou ter que botar de ladinho, né, mano? Vai ter que entrar de ladinho É o jeito Carne moída Carne moída Eu já disse mil vezes E repito É vida É o que eu mais como Carne moída, mano Guisado Guisado de primeira patinha Bovino Bovino Jesus, mano Aí eu vou à loucura Gosto muito de carne moída, mano Aqui a gente chama de guisado Não sei como é que você chama Aí na sua terra Se é só carne moída mesmo Mas aqui é conhecido Como guisado Não sei se é Em tudo que é canto É assim, mas Aqui é Olha que bonito Tá ficando isso aqui, mano Pô Já gostei muito Nesse setor aqui Acho que eu vou ficar Só aqui nesse setor Parado aqui Olhando Setor bonito, rapaz Olha que coisa maravilhosa Mas Já tá furando Tudo ali já, mano Olha os bolinhos Aqui, mano Trouxe mais bolinho Bolinho já tá cheio também Já Ah, não começa a avacalhar As pizzas aí Não, mano Avacalha o bagulho aí Não, velho Deixa o bagulho na moral aí Fica aí o bolinho Não tem batata, né Batata também veio com a atualização Eu não comprei Mas aí é quando eu for arrumar O setor da Das frutas ali Eu dou um jeito Ih, tem mais carne moída aqui, mano Eu consigo botar todas elas aqui Acho que dá sim Isso aqui tá varando o bagulho lá Mas É o jeito, mano Isso não vai caber tudo aí, não Olha lá Se eu não faço aquilo ali Não ia caber, mano Não O setor de congelado Está abastecido Daquele jeito, né E o no O que que virou o e o no agora? Ah, e o no Virou esse aqui agora O e o no era isso aqui, ó Era a carne moída Fica aí Não Carne agora no mercado O cliente não pode reclamar Que não tem, né Olha isso aqui Eu ainda vou ter que Eu ainda vou ter que botar Alguma coisa ali em cima Vou comprar mais um iogurte lá Olha aí, velho Olha aí, velho Refri Só preciso refri, iogurte E alguma coisa de caixa Refri, iogurte E alguma coisa de caixa Vamos lá, rapidão Só pra gente fechar com chave de ouro Esse setor aqui, mano Deixa eu ver se os clientes Não vão sair voando Porque às vezes tem uns clientes Que saem voando aqui Uns clientes não, uns pedestres Eles saem voando na rua Do nada Começa a voar Aí na moral Comenta aí O que que você achou Do novo setor de De congelados Eu já ia entrar aqui Eu sempre entro aqui, mano Pô, eu tenho que Pera aí Eu já saquei o dinheiro lá Eu saquei o dinheiro da fazenda, né Só às 10 horas Agora que eu tenho que sacar de novo Tem que tá sempre Me policiando disso, mano Senão eu esqueço Que é 600 contra o jogado fora Porque não acumula A não ser agora Se desatualizaram isso De repente já Já consertaram Alguém já deve ter falado Eu não falei pra eles Esqueci Mas Se tu não coleta no dia Não acumula pro outro Tu perde Tá, eu preciso de Iogurte, né Nossa Iogurte tá caro Porque eu não dormi, mano Isso aqui Só me dando prejuízo Esse iogurte aí Essa é a realidade Leite não tem lá Esse aqui Eu vou levar Esse aqui O que que é mais Que é preciso mesmo, gente? Putz, eu não lembro O que que eu preciso Eu preciso Eu preciso desse aqui Também, né Putz, agora eu não lembro Esqueci o que que eu precisava Agora, galera Vocês devem lembrar Eu não lembro Nem olhando aqui Eu me lembro O que que é que eu precisava, mano Putz Deu branco Vou levar isso aqui Ah, refri Obrigado, gente Se não fosse vocês comentando Aí no vídeo Eu não ia lembrar Que era refri, mano Vocês são foda demais, mano Na moral Vocês jogam demais, mano Vocês são muito Subidor de capa Na moral Ficou duas caixas Minha aqui, mano Agora que eu fui ver Essas caixas E colhei pra cima Que porra de caixa Essas aqui Que eu tô passando E tá toda hora Aqui em cima, mano Ficou duas caixas De compra Minha aqui, ó Caraca, mano Eu tava sendo roubado Pelo Jaber Eu não sabia, velho As ideias desse jogo, mano Tá, agora a gente tá com Eu comprei Acho que duas caixas Dois bagulhos de refri só Não, calma aí Se eu comprei só dois A gente vai arrumar isso aí Eu vou lotar aquilo lá, mano Calma aí, calma aí, calma aí Ah, tem que bater, né Eu acho que não estraga Bater o carro, mano Eu acho que só estraga Ele andando, tá ligado? Tu vai andando Ele vai estragando Vai ser essa refri aqui, mano Resolver esse bagulho E agora Em off, mano Eu vou Pegar mais dinheiro E vou começar a repor O mercado de novo, né, cara Porque O mercado furou Eu não sei como é que eu ainda Tô com avaliação no talo lá O mercado tá todo Todo furado, velho Eu levei Umas duas horas jogando Quase pra repor Todo o mercadinho E o mercado já tá Todo furado Demora pra repor o mercado Porque se tu quiser Botar vários produtos, né Se tu quiser pegar E deixar ele bonitinho Só deixar bonitinho Tu pode comprar só Os produtos mais caros Que geralmente Os produtos grandes ali Também com caixa grande É bem rápido Pra preencher as prateleiras Não tem muito trabalho, não Aí, pode ficar aí mesmo Vamos começar A preencher isso aqui Nossa, esse farol do carro aí Ficou zoado aqui dentro, mano O farol do carro tá zoando Aqui, eu vou lá desligar Isso Se vier dez Dez dessas aqui Eu agradeço Olha aí, mano Caraca, não vai vir nenhum De laranja Ah No último, mano Olha só, velho Veio um bagulho Quase todo De Coca-Cola mesmo Pô, desliga esse bagulho aí, mano Tá zoando aí Dentro do mercado Aí, carro Porra Tá de saca, mano Atrapalhando o meu serviço aqui Tem dinheiro aí Não, esse aqui tá muito Esse aqui tá muito profissional, mano Não é por nada, não Não é porque é meu mercado Mas tá muito profissional Esse freezer aqui Gostei muito disso aqui, mano Aí, se você quiser fazer igual, mano Sinta-se à vontade Se é o jogo Você joga como você quiser, mano Se você gostou Quer fazer nessa loja Pode fazer, mano Inclusive, recomendo aí O setor de congelados Ficou bolado, mano E esse cartaz aqui, mano Esse cartaz sempre esteve aqui, gente? Aquele cartaz sempre esteve ali? Eu não lembro daquele cartaz ali não, hein, mano Pode ser só uma impressão minha Pode ser só eu bloqueando aqui, mas Vou ter que colocar uns ali atrás ali, gente Porque Não, na real Vou colocar esse daqui embaixo, então Aqui tem que ficar De acordo Ó Vou botar ali em cima Ah, sério Agora, mano Vai começar agora A vacalhar aqui Só porque eu preciso dos laranjas Agora Usou aqui, mano Coloca aí, ó Isso Eu acho até que tem mais um, mano Acho que nem precisava ter feito isso Aí, ó Tem Fora que tem mais ali, né, mano Mas fica aí por enquanto Depois eu Reabasteço Nossa senhora Tá cada vez mais bonito Cada vez que eu volto aqui Tá mais bonito o setor, hein, mano Aqui fica O estoque Dos produtos daqui Eu vou deixando aqui, ó Ó, depois eu vou tirar daqui, né, gente Relaxa Não vou fazer estoque agora Aqui no meio do vídeo Como eu falei O estoque vai realmente ser Onde era pra ser Depois que eu Tive essa ideia aqui Não tinha como Não ser o estoque lá Porque Não ia ter espaço Pra fazer Diferente, mano Ó esse freezer novo do jogo aí, mano Tamanho esse bagulho aqui, velho Precisava Podia ser só três Três compartimentos aqui Dois, ó Precisava ser Desse tamanho aí, não Você tá doido O bagulho é gigantesco Vou ter que botar assim Nossa, muito profissional, velho Na moral Nível de profissionalismo Agora foi Foi lá e voltou, hein, mano Olha isso Tudo calculado, mano Tudo calculado, meu amigo Aqui é tudo Nos mínimos detalhes Detalhados Da detalhação, velho Quem criticar É crítico Não passa disso Ah, sério? Sério, mano Tá vendendo minhas pizzas aí Agora Só porque Tava bonitinho O bagulho aqui Isso eu tô dizendo Preciso botar aquilo ali Pra tirar o print Da vez, mano Tá furando Minha loja Aqui já, velho Tá furando Minha loja Preciso de duas coisas Pra botar ali Ovo O que que é isso aqui Cola Esse leite Esse é o pequeno Tem dois deles, né? Tem que fazer Render essa caixa Aqui agora, mano Tem que fazer Render essa caixa Aqui, mano Caraca Ô, velho Na moral, mano Vocês vão ouvir Eu falar 300 vezes No vídeo Mas, Dennis Tá muito bonito Isso aqui, velho Isso aqui Tá muito profissional Isso aqui Tá um nível De profissionalismo Nesse setor De congelado Aqui Que eu vou falar Pra vocês, hein Não O pessoal Do 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 O pessoal Do Do Que faz A fiscalização, mano Ia dar Estrela Nível mais alto Aqui Pelo Pelo Estabelecimento Olha aí Já estão furando Ali já Ih, peguei Bagulho errado Ih Olha a cagada Ainda bem que tem um espaço aqui Muito profissional Meu Deus Muito Muito profissional, cara Muito Quando o cara é profissional É outra coisa Só vem essa daqui, né Aí Só repondo aqui Só pra não 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 Pô Vou ter que meter Um iogurte Lá em cima Lá, mano Metei Iogurte Aqui, ó Eu não Queria Botar Iogurte Aqui, velho Rapaz Traz pra cá Aí Puts, agora tem que ser Agora tem que ser pra player mesmo Nossa senhora Para com isso Não, vá Chega Chega Zerei o jogo Depois dessa encaixada gostosa Que eu dei ali Zerei o jogo Ô, meu filho Olha que coisa linda Que tá isso aqui Pai Cadê os bolinhos? Dá um bolinho aí Dá um bolinho Dá um bolinho Só um bolinho Só um bolinho Toma aí, ó Ai, ai, ai Olha que setor bonito Ficou faltando aqui, hein Ficou faltando aqui, hein Tem um bolinho só Por enquanto eu vou fazer o seguinte aqui Já que tá faltando Nossa, olha as fritas furadas aqui, mano Olha as fritas tudo furadas aí Olha aí, ó Tudo furado aí, ó Isso que eu falei Que eu tenho que fechar a loja, mano Pra fazer o print Ali, mano A gente bota uns refri aqui Já vou ter que tirar daqui Que eu vou trazer aqueles produtinhos pequenos Sal, coisa Só pra botar ali Pra dizer que tem na loja, né Uma caixinha de cada só E aí eu reabasteço com o tempo Só pra não deixar isso aqui vazio Posso colocar o ovo ali também O ovo já tá cheio lá, né Ah, quer saber? Eu vou botar o ovo ali, mano Vou botar o ovo Vou botar os ovo ali, mano Ou vou botar os ovo Ih, rapaz Até fosse um pequeno problema aqui De espaço Volta pra lá que não tem espaço não, mano Olha aí Nossa, acabou Acabou os outros setores do mercado, né Só tem um setor cheio agora Também o setor que tá cheio Tá como? Profissional isso aqui, tá, mano Não, vai ter dono de mercado real Copiando a minha ideia Vai ter dono de mercado real aí Copiando a ideia Eu gostei do mercado desse moleque aqui, hein Porra, moleque Vou fazer 31 anos, moleque As ideias, mano 31 anos, moleque Tá bom Só moleque, então Aí, na moral Eu quero like nisso aqui, mano Olha esse setor de congelado, meu amigo Quando é que você viu um setor de congelado assim? Olha que coisa linda, mano Na moral Que coisa Para, eu vou tirar o print ao vivo aqui Que eu nem saber Olha que setor de congelados, meu amigo O que você precisar, velho Você quer pegar salsicha? Tem salsicha aqui pra você pegar, meu amigo Olha aí Você quer um baguete? Espera Só no próximo vídeo Olha este setor Pera aí Tira essa caixa daqui Que essa caixa aqui tá zoando Essa caixa aqui tá zoando, meu filho Essa caixa aqui, ó Essa caixa aqui não é pra tá aí Fica aí Olha lá no fundo Pegando o setor de De eletrônicos lá Olha aí Véi Não Outro nível Profissional Profissional diferente Diferenciado Olha aí Gente Setor Setor de Ih, olha ali Ficou furado Eu nem vi, mano Setor de congelados Pronto Finalmente pronto Como prometido pra vocês Falei que eu ia fazer E fiz O setor de De congelados Quem curtiu Deixa o like Sugestões São sempre bem-vindas Deixa aí embaixo Nos comentários do vídeo E mano Me fala Como é que você fez O seu setor Se é que você já fez aí Como é que você fez aí O seu setor Dei ideias, mano Que agora O próximo aqui, ó É arrumar o setor da padaria A padaria A gente vai dar um jeito aqui também Essas gôndolas aqui Provavelmente Vai ter que ir embora, né Ou eu guardo elas, né Provavelmente eu vou ter que guardar elas Porque Se eu não tô louco Ainda vai vir o segundo andar Pode ser que venha o segundo andar Pro mercado, né, mano Vamos ver Então Likezão Comenta aí embaixo E é nóis Valeu, gente Não Vou te dar penja Não Vou te dar penja Vou te dar penja Como é que você fez aí Comenta aí Pode ser Ou é que você fez aí Um